E vô, é preço pra arrebentar, né? Pra arrebentar mesmo. Mas a tábua não consegue arrebentar, eu pensei que eu fosse fazer um claque aqui. Então faz um teste. Vamos lá. Ah, contei seu de 4mm. Carpete de madeira 4mm, preço final de semana, R$19,90m² colocado. Você não vai reclamar depois de ficar com fila na porta, porque quando você arrebentar a preço, você faz maldade. R$19,90, carpete de madeira, gente. Procura o mercado inteiro e vem comprar aqui na Progepiz. Agora, vamos dar uma olhada nesse aqui, que é muito legal. Esse é o Ilcapizo, não é isso? Ilcapizo da Eucatex, não preciso nem falar a qualidade, né? Todo mundo sabe quem é o Eucatex. 5 anos de garantia, a partir de R$23,90m² colocado. IP, Marfim, Tauani, você tem de atobar. Agora, olha o novo piso aqui, lindo. Gostoso, né? Novo piso 7mm. Gente, promoção, não alteramos o preço ainda, hein? Porque os pisos agora tem IPI. Nós estamos com preço sem IPI pro carnaval. A partir de R$25,90m² colocado. A partir de R$25,90m, o preço já tá muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho da parte de piso iluminado, que é um piso de alta resistência. São pisos de alta resistência, que tem 10 anos de garantia. Vamos começar com o Elcaflor. Elcaflor a partir de R$35,90m² colocado. Cores lindas, pra você deixar a sua casa um show. Aproveita carnaval, vai ficar em São Paulo, aproveita pra renovar. Vai tá tudo tranquilo e continua preço bom aqui da Proje Piso. E um detalhe, né? Carnaval de oferta só aqui mesmo, né? Gostei dessa, hein? Vamos lá, o Polifáce. Polifáce, gente. Tá a Fisa do Brasil S.A., agora está no Brasil fabricando. Tá o preço pra arrebentar. A partir de R$42,90m² colocado. Agora, aqui você sabe que tem muito mais. Você tem piaciana, você tem a parte de cortinas. E olha, vai abrir carnaval. É pra aproveitar, porque das 9h18 e 30h todos os dias, pôr da Independência 793. E o telefone? 6914-0166. Gente, tem um detalhezinho que eu esqueci de falar. Preços podem chegar até 5 pagamentos, conforme nossa tabela. Moleza, hein? Moleza, carnaval. Carnaval. Vem pular aqui, gente.